Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do que vai ser essa sessão de microeconomia no Python. Então, em vídeos anteriores nós costumamos ver dois tipos de conteúdo econômico. O primeiro, de forma geral, são explicações de ideias econômicas. A gente fala um pouquinho sobre determinada ideia, mostra como o DPT representa essa ideia através de um modelo matemático. E também a gente fala um pouquinho sobre soluções de determinados modelos, propriedades de algumas funções, interpretação econômica dessas propriedades e por aí vai. Então, a gente fala, por exemplo, sobre preferências. Vamos pegar o exemplo de teoria do consumidor. A gente fala um pouquinho sobre preferências. A partir de preferências a gente define uma função utilidade. A partir de uma função utilidade a gente fala sobre um problema de maximização de utilidade. A gente fala as ideias, fala como representa matematicamente um modelo como esse. A partir de um problema de maximização de utilidade a gente obtém uma demanda marchaliana. E a gente fala um pouquinho sobre algumas das propriedades dessa demanda marchaliana. Por exemplo, de uma função de utilidade indireta, que ela é derivada a partir das funções de demanda marchaliana do consumidor. Então, isso tudo é muito interessante, mas de vez em quando pode ser meio difícil visualizar um conceito como esse. E aqui no caso, um dos objetivos que a gente vai ter nessa sessão é pegar alguns conceitos que talvez sejam um pouquinho mais complicados, ou mesmo conceitos simples, e procurar mostrar um pouco mais. Então, mostrar, por exemplo, uma curva de indiferença. Como que a gente pode traçar? A gente viu que uma das propriedades, por exemplo, de uma curva de indiferença é que em todos os pontos dela o consumidor tem o mesmo nível de utilidade. Mas como que a gente representa isso graficamente? Então, é muito fácil de repente desenhar uma curvinha, mas mostrar a interpretação dessa curva de forma um pouco mais detalhada pode ser interessante. E isso é bem fácil de fazer utilizando Python, por exemplo. A gente consegue colocar algumas funções simples, a gente consegue colocar vários números que podem ser utilizados para parâmetros, para quantidades, e a gente consegue ver os resultados que obtém a partir daí. Então, é razoavelmente fácil de traçar gráficas, é razoavelmente fácil de obter algumas soluções numéricas, e o Python tem uma certa vantagem também em relação a outros programas, que ele é gratuito, da mesma forma que o R. Então, aqueles que desejam baixar, por exemplo, o Python, vão conseguir utilizar ele de forma razoavelmente boa para aprender microeconomia. Então, o que nós teremos essencialmente de conteúdo? A gente vai ver aqui um exemplo, mas primeiro eu queria destacar aqui a minha página do GitHub. Eu vou ter alguns conteúdos, alguns repositórios diferentes, e esse daqui é o que nós teremos, o conteúdo de micro. Então, todos os scripts que nós teremos aqui, no caso de Python, eles estarão postados aqui. Então, por enquanto, eu já postei uns que a gente já usou na parte de equilíbrio parcial. Tem uns aqui que são utilizados já na parte de teoria do consumidor, e que vão ser postados junto com esse vídeo. Eu queria falar um pouquinho sobre a numeração, né? A gente tem aqui C02, C02. Então, aqui eu estou usando mais ou menos o índice do Masculéu. Então, o capítulo 2 é um capítulo de teoria do consumidor. Então, o 2, o 3 e o 4. Então, quando você olhar um C02, você pode pegar a DP2, o índice do Masculéu, o Winston Green, e ver que é um conteúdo de teoria do consumidor. O capítulo de equilíbrio parcial, por exemplo, equilíbrio competitivo, é o capítulo 10. Então, esses conteúdos que estão a C10 aqui, são conteúdos do tema de equilíbrio parcial. Eu vou procurar colocar o link, né, aqui de todos os vídeos, e aí depois é só buscar, essencialmente, qual é a playlist que... Ah, me desculpa. Qual é exatamente o script, né, que está sendo utilizado em cada vídeo particular. E como é possível de saber? Bom, o nome que vai ser utilizado aqui é o mesmo que, no caso, eu tenho aqui saldo no meu computador. Então, eu falei de por virgem de diferença, né, a gente vai abrir um aqui. Esperando carregar um pouco, né, mas temos aqui. Então, vai ter tudo comentário, né, em português e inglês, de uma forma mais ou menos simples, né. E o objetivo, né, vai ser, olha, vamos definir alguns objetos, vamos ver, essencialmente, o que está sendo feito, vamos enxergar alguns resultados de interesse. Então, todos esses códigos terão vídeo acompanhado falando em português, essencialmente. Não vou gravar vídeos em inglês falando o conteúdo desses scripts, mas ilustrando, né, no caso, alguns conceitos, falando como dá para chegar a uma solução, mostrando como nós podemos chegar, por exemplo, a uma solução, né, de um determinado problema utilizando o Python. Então, ah, como resolver um problema de maximização de utilidade? A gente vai ver aqui. Todos esses códigos, né, se você clicar aqui, também vai demorar um pouquinho para carregar, mas você vai conseguir ver, né, o código exatamente do jeito que está sendo representado aqui. Então, no caso, você tem o Python no computador, você consegue baixar esses códigos e rodar. Então, mudar, de repente, o valor de um parâmetro, mudar o valor aqui, por exemplo, de renda ou de preço, para ver exatamente qual é o resultado, né, que você chega quando você faz uma alteração como essa. Então, experimentos de estática comparativa, de repente, podem ser interessantes também. E, por fim, né, então, o dia que a gente já comentou, né, um pouquinho mais sobre isso, por enquanto, assim, eu criei, né, essa playlist há mais ou menos dois meses, mas eu deixei ela pública, acho que há 14 dias, né, mais ou menos, que é quando eu comecei a colocar mais conteúdo no meu multipython. Demorei um tempinho planejando, né, um pouco mais como que iria funcionar. É, um último comentário só que eu gostaria de fazer, né, que acho que dá para ver aqui, eu estou utilizando essa versão do Python, que é o Jupyter. Então, alguns desses comandos, eles podem funcionar um pouquinho diferente se você está utilizando outros programas, né, que rodam o Python. Eu não me recordo agora, mas o Bic já teve uma diferença entre um código que me passaram, da maneira que ele funciona no Jupyter e da maneira que ele funciona, se eu não me engano, no Spyder. Então, talvez um código ou outro, ele precise de uma certa adaptação. Mas, de forma geral, eu creio que para aqueles que sabem mexer em Python, melhores do que eu, eu não sou um especialista em Python, isso vai ser mais ou menos uma coisa direta. E para aqueles que também não são especialistas em Python, eu creio que só jogando na internet, né, dá para ver mais ou menos como que é a compatibilização, de repente, de um comando no Jupyter em relação ao comando no Spyder e por aí vai. Mas essa é a ideia geral. Então, para os próximos vídeos agora, dessa parte mais computacional, a gente vai ver exatamente essa visualização de conteúdos, a gente vai ver como resolver alguns problemas mais simples, né, utilizando o Python para resolver esses problemas microeconômicos. Mas, por enquanto, a gente fica por aqui, então, obrigado.